Fala povão, é, esse lugar que vocês estão vendo aí na tela de load é o lugar onde eu estou planejando terminar o vídeo, mas chegando nesse lugar, então, rapaz, fiz testes aqui, inclusive eu gravei antecipadamente um vídeo do Xenoblade para o próximo domingo, onde eu falei sobre esse teste, e nesse vídeo também falei que se o teste for bem sucedido, vocês vão saber no vídeo do Final Fantasy, né, só que assim, depois de fazer outros testes após a gravação do Xenoblade, eu cheguei à conclusão de que não teve melhoria nenhuma, cara, não para esse jogo, mas talvez tenha uma melhoria que faça efeito em outros games, não tem, vamos ver, é, deixa eu ver, nós acionamos uma missão aqui, né, e uma missão lá perto de onde a gente estava no vídeo anterior, vamos ver aqui, muito bem, é o seguinte, eu andei, eu andei por esse cenário aqui, ó, para pegar itens, fiquei conversando com o Russo, né, bem aqui está a localização de bicho, que eu não lembro o que é essa localização, ah, isso aqui é a localização dessa missão específica? Não, não é não, isso aqui é outra coisa, que eu peguei essa informação com o dono da lanchonete, não tem, eu acho que todo dono de lanchonete marca essas coisas no mapa, aí aqui nesse lugar, que isso aqui é como se fosse um acampamentozinho que o pessoal montou, que tem uns negócios que os caras trabalham, não tem, aquele cara que passou umas missões para a gente no vídeo anterior, ele está aqui, e ele, aqui, olha aqui, ó, ele pediu uma missão que está bem aqui no meio da estrada, perto da estrada, é só vocês lerem a descrição da missão, né, pausem o vídeo, então nós vamos fazer agora essa missão que está aqui, está perto aqui do pozo da Cindy, não tão perto, mas está perto, né, essa missão tem que ser feita durante a noite, e aí depois de fazer essa missão, vamos fazer a missão desse cara, que já vai estar mais perto ainda, e na volta, nós fazemos a missão que está lá perto da Pedrona, lá que a gente fez a volta, aquela montanha, né, então vamos lá, vamos seguir para aquele posto, aquele ponto de acampamento lá na frente, para eu juntar pontos de magia, e aí conforme eu juntar os pontos de magia, eu deixo guardado para fazer bombas, tem um detalhe, pessoal, quando eu estava jogando em off aqui, só coletando itens, eu percebi que um dos itens que você ganha dos inimigos aqui, principalmente, eu acho que daqueles lobos que a gente mata aqui perto, não tem? Eu tinha 75 daquele item, vou até mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo ali embaixo? Vocês viram que eu tinha, eu tinha, eu tenho, eu tinha 20 dessa bomba, eu tinha 20 dessa bomba, agora eu estou com 19, ó, está ali embaixo, ó, lá na parte de baixo, assim, do lado, do canto inferior esquerdo, eu acho que a logo do canal deve estar tampando, deve estar tampando, mas, eu peguei 75, eu peguei 75 dos itens que você obtém desses bichos aí, desses lobos, e juntei com as 3 magias, cara, e consegui fazer 30 bombas que não tem magia específica, ela vai aparentar ter uma magia, mas ela vai ser focada mais em causar dano, não tem? Então, agora eu devo estar com 18, deixa eu ver aqui, não, ainda estou com 19, eu gastei algumas em off, que são fortes para caramba, né? Então, o que eu tinha falado para vocês, né, o estrago da bomba que você vai fazer, vai depender do item que você juntar com os elementos. Ah, já estou quase juntando o suficiente para fazer outra bomba, mas eu vou ter, se você está acima de 80 pontos de magia, você já pode fazer uma bomba muito boa, vai depender do item que você juntar, não tem? O que vai acontecer se você não tiver 99 pontos de cada elemento, ó, se você não tiver 99 pontos de cada elemento, a bomba vai ficar com alguns pontinhos a menos de força, mas, o que vai fazer a bomba dar um estrago de verdade, é o... é o item. Bem, então agora eu fiz uma bomba muito poderosa, e vou usar ela durante algumas lutas, as lutas seguintes, não tem? Vai ajudar bastante. Bem, já que o bicho só aparece à noite, já que o bicho só aparece à noite, então vamos cortar o horário aqui para a noite, muito bem. O bicho não vai aparecer nesse momento aqui, mas até a gente chegar lá onde o bicho está, até a gente chegar lá, já vamos ter conseguido... É, já vai ter passado o horário. Deixa eu mostrar uma outra coisa importante para vocês aqui, vamos entrar no... no... nas armas. Aqui no Pronto, ó. O especial de nível... O primeiro especial do Pronto, que é a perfuração, ele serve para diminuir a defesa do inimigo, beleza. Então, ó, vou na moral, eu vou usar esse perfuração dele até o fim do jogo. Não vou trocar, porque ele não tem outro especial melhor. Aí eu estava conversando com o Russo, e o Russo me mostrou, ele falou para eu ir lá na parte de... de árvore de skills, e liberar as skills do Ignis. Aí liberando as skills do Ignis, eu liberei dois especiais novos dele. Esse aqui eu não vou usar, e esse aqui é o especial que nós vamos usar daqui para frente, até o fim do jogo. O que esse especial faz? Bem, ali embaixo tem a descrição dele, né? Mas, para quem não quiser ler a descrição, ou se você está assistindo esse vídeo no celular e fica muito pequenininho para você, esse especial do Ignis, ele consome, eu acho que, duas barras de especial. Mas, ao mesmo tempo, ele faz com que o... ele faz com que o Noctis tenha imbuído na sua arma o elemento que seja a fraqueza do inimigo que você está enfrentando. Então, é ótimo, porque você usa o especial do Pronto para quebrar a defesa do inimigo, né? Diminuir a defesa dele. Logo depois, você vai atacando um pouco mais até encher a barra mais, né? Ou você enche três barras antes de fazer o estrago. Solta o especial do Ignis, ele vai colocar na espada do... do Noctis, o elemento que for a fraqueza do bicho, o que vai aumentar mais ainda a sua força. Aí, meu amigo, somando defesa diminuída com o aumento de força, vai causar um estrago enorme. Ainda tem uma habilidade apelona para ser liberada, mas ela vai demorar um pouco ainda. Ela ainda vai ser... Ela vai demorar um pouquinho ainda para ser liberada. Então... Temos que seguir na história, não tem? São coisas que vão ser liberadas com o tempo ainda. Beleza, consegui acertar o bicho no traseiro. Ah, a experiência dos personagens estava zerada? Nem lembrava desse detalhe. Beleza, quando chegar o horário, o bicho vai aparecer. Se é que já não está no horário, né? Deixa eu ver. O bicho vai cair na tela. Não? Eles vão aparecer aqui. Vamos esperar. Ai, apareceu. Sai, 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 sai! Consegui escapar. Bem, a bomba parece que foi mediamente efetiva, né? Causou quase metade do dano no inimigo. Deixa eu... Rapaz, tem alguém morrendo ali. Ih, será que eu tirei o acessório que... Eu tirei o acessório que deixa os meus amigos imunes a fogo amigo, cara? Tem outro ponto ali, ó, para a gente se pendurar. Morreu? Morreu. Mas não, eram dois? Eu achei que eram dois. Deixa eu ver se eu tirei aqui... Se eu tirei o acessório dos personagens... O... 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 Nox está usando um acessório que é... Para não gastar vigor, né? Quem é que estava usando o acessório que dá defesa contra fogo amigo? Não. Não era você? Sim. Mas... É, então é o seguinte. Não foi minha bomba que causou dano nos meus amigos, não. Foi o bicho que causou um dano altíssimo neles. Apesar de que eu ainda tenho a sensação de que foi a bomba, né? Ih, olha os bichos que aparecem à noite. Ainda não tenho condição de vencer, então... Vamos fugir. É um Iron Giante e algumas bombas. Normalmente, né? Eu acho que ali é um Iron Giante sozinho lá. Relaxa, quando a gente estiver lá pelo nível 21, 22... Talvez a gente já dê conta de vencer um Iron Giante. Deixa eu ver se a missão está terminada, né? Está mandando voltar lá para a lanchonete. Essa aqui... Vamos fazer a missão do cara. Essa... Essa missão eu vou fazer para vocês, né? É a missão que você tem que estar no nível 45 para poder fazer. Porque eu simplesmente fui lá no local de zoeira e quando cheguei lá a missão foi ativada. É uma missão muito à frente do jogo. É um labirinto horrível. Vamos fazer essa missão aqui agora. E claro, aproveitar para pegar itens pelo caminho, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá onde está aquele item. Então é isso aí. Talvez esse vídeo fique mais curto. E vamos torcer para não dar muitos problemas. Eu ativei... Eu ativei uma função da minha placa de vídeo que não estava acionada. Que é a função de priorizar desempenho acima de qualidade, não tem? Tem jogos que são afetados por isso e alguns jogos que não. Opa, está bem do meu lado. Vamos torcer para que esse jogo aqui seja afetado de maneira positiva. Eu acho que eu percebi uns lagzinhos ali atrás, mas não foi grande coisa, né? Já tivemos travadas piores. Pulseira de bronze. Agora vamos lá para o local da missão. Deve ter outros itens pelo caminho, né? Aquele ali larga a mão. Tem que fazer um desvio muito grande para ir lá. Lembrando que tem aquela árvore ali, por exemplo. Aquela árvore grande lá, na frente do muro. Aquelas árvores grandes ali sempre tem item, cara. Sempre tem. Olha, ó. Dando travadas do nada, cara. O quê? A sombra dos meus companheiros está desabilitada? Eu desabilitei a função de sombra? Estranho, hein? Não me lembro ter desligado esse efeito, mas... Deixa eu ver aqui opções. Gráfico, iluminação, sombreamento... Será que é aqui sombreamento? Sim. Se você colocar o sombreamento no médio, já aciona a sombra de objetos e... E os seus companheiros. O quê? Outro irongeante. Bem, como eu falei para vocês no começo da história... A noite os demônios conseguem sair, né? Porque o mundo está amaldiçoado. Só durante o dia que é mais seguro. Porque a luz do sol repele os demônios. Só que assim, durante o dia tem os monstros da natureza, né? Tem os bichos da natureza que esses podem te atacar também. Mas a noite tem eles e os demônios. Então... A noite aqui no Final Fantasy XV é bem perigosa. Eu não me lembrava dessa primeira região do jogo ser tão iluminada. Ela ser tão iluminada no começo do game. Essas travadinhas que acontecem aqui, cara, eu até aguento elas. Essas aqui dá para aceitar. Elas não acontecem o tempo todo. Mas eu espero que... Cara, é por isso que na próxima geração, pessoal... Eu até posso comprar uma nova placa de vídeo. Até posso comprar uma nova placa de vídeo no futuro, mas... Eu vou investir em consoles, cara. E placa de captura que dá muito menos dor de cabeça. Ainda dá dor de cabeça, mas dá menos. Estamos chegando? E tem uns itens aqui, né? Como eu disse, sempre que você encontrar essas árvores aqui, sempre vai ter item, cara. É incrível. Parece que as pessoas perdem coisas no... As pessoas perdem coisas perto dessas árvores. Devem dormir aqui, né? Ah, bem na minha frente. Aí não, hein? Eu tenho que apertar o botão com cuidado, porque às vezes... Às vezes você aperta o botão de correr e o Noctis tenta atacar, né? Porque é o mesmo botão. Tá, nossa missão é pegar... É pegar uma plaqueta de identificação de uma pessoa que morreu, né? Nesse lugar. O problema é que tem esses bichos aqui, então... Vamos ter que derrotar. Vamos ter que derrotar. Tá, quem foi atingido morreu. Vocês viram que as travadas são tão aleatórias... Que eu explodi o cenário, tô atacando os inimigos... Tô atacando os inimigos e... E não acontece nada, cara. Aí de repente eu tô só andando pelo cenário... Sem nada acontecer e o jogo trava. Pra entender. Deixa eu usar o... Ih, não tá dando pra usar nada? É, vamos usar o do Gradius. O Gradius é só uma porrada pra arrancar a vida mesmo, né? Muito bem. Ih, o Prompto vai matar esse bicho com tiro. O bicho morreu. Se você... Se você ataca o bicho com a translocação... É ofensiva... Ele é boa pra ir rápido onde tá o inimigo, né? Cadê aquele pássaro? O bicho é fraquinho, mas ficou voando por cima da gente... Só pra incomodar. Se você ataca o inimigo de maneira aérea... É muito mais rápido, mas a sua defesa vai pra zero, né? O Noxus não consegue defender. Muito bem, vamos pegar o item, né? Porque onde tem árvore grande nesse jogo tem item. Opa, ainda tinha item desse lado. Tá fazendo sombra da árvore? Tá. Eu percebi depois de uns testes aqui que... Alguns objetos não geram sombra, ó. Deixa eu ver. Ah, isso aqui gera. Mas tem alguns que não geram. Umas pedras gigantescas que não geram sombra, cara. Muito bem. Bem, agora nós temos que voltar lá no cara. Mas como a gente tá sem carro... É bom, vocês não viram eu acionar a missão? Hã? Olha aí, você só vê a sombra do bicho, cara. Você só vê a sombra do bicho na escuridão, dá até medo. Tá, o grandão já era. Pegue esse bicho logo que esses passarinhos ficam incomodando voando. Vamos soltar a perfuração com o Pronto pra diminuir a defesa. Coitado do bicho, cara. Você quebra a defesa do bicho e depois explode uma bomba na cara dele. É brincadeira, hein. Cara, olha a distância que o bicho vai, cara. Parece que o bicho tá tentando sair do cenário da luta. Deixa eu jogar a espada aqui pra recuperar o MP, né. Alguns inimigos, pelo menos, não... Eles não saem do local. Muito bem. Esses pássaros são chatos, hein, cara. Não é pra gente... Não precisava ter lutado contra esses bichos, mas... Qualquer experiência extra já ajuda, né. O lugar pra onde nós vamos no final desse vídeo aqui... É aquela... É aquela pousada beira-mar, né. Lá tem um hotel que custa muito caro. Custa muito caro, mas lá dá o dobro de experiência. Então já vale. Peraí, ali do outro lado da avenida não tem aquele ponto de... Ah, não. Ali na frente já tem um ponto de... De acampamento, né. Tá bom. Ó, aqui tá marcando que eu já peguei os itens, ó. Eu passei por aqui em off e já peguei os itens. Cara, tem um inimigo que não é um fodão... Mas ele é muito mais forte do que os outros inimigos normais. Dá pra lutar contra ele agora. Tá saindo um iron diante aqui? Tá. Dá pra enfrentar ele aqui. Ué, ainda tô dentro da área da luta? Tô. Vamos completar... Completar as magias aqui? Aí... Nós podemos mudar o horário, né. Pra ficar um pouquinho mais seguro de andar nesse lugar. Cadê? Deve estar embaixo, né. É que eu tô vendo uma picareta ali no mapa. É mais um ponto de coleta de item. Acabou? Acabou. Onde é que está o último elemento que falta a gente pegar? Tá, aqui tá cheio. Ah, o outro tá lá na frente, o elétrico. Vamos mandar ficar dia logo. Pra esses inimigos não ficarem aparecendo. Deixa eu ver aqui o... O tempo de vídeo. 19? É, tá bom, tá bom. Cadê? Vamos pegar o elemento elétrico e entrar ali. Não chega nem a ser uma cidade isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma área... Uma área industrial. Tem uma base do exército desse mundo que tá ali atrás daqueles muros. Por enquanto não dá pra gente invadir, mas logo... Logo, logo nós teremos que invadir alguns exércitos e outros serão opcionais. Tá, aqui tem uma vendedora que não é aquela mesma do lugar, ó. Só que aquela vendedora de cabelo preto, ela é mais normal de achar. Eu só não vou... Deixa eu comprar umas poçõezinhas dela aqui. Tem comidas. Ingrediente de comida. Só vê. Eu acho que eu já comprei. Eu já fiz umas compras dela. Já fiz. Inclusive o... O Ignis aprendeu uma receita nova comprando os itens dela. Deixa eu ver rapidinho o quanto eu tenho de pôr. 22 poções. 15 super poções. É, tá bom, tá bom. Estamos bem preparados. Bem ali atrás daqueles carros velhos está o... O cara que passou a missão pra gente. Vamos encerrar a missão. Esse cara vai... Ele vai aparecer em outros lugares. Ele vai aparecer como um ponto de interrogação vermelho no mapa. Vocês vão ver. Muito bem. Ganhamos experiência, ganhamos uma graninha e ganhamos item. Agora... Vamos voltar pro... Olha o tanto de item que reapareceu no mapa, cara. E bem aqui... Bem aqui já tem um ponto de interrogação. Quer dizer, já tem alguém que vai pedir missões pra gente aqui. Provavelmente é esse cara. Ele já deve ter vindo pra cá. Só que esse limite aqui do cenário tá bloqueado, ó. Tem um portão que liga esse cenário ao próximo, não tem? Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte tá bloqueada ainda. E é bem aqui... Que tem um super fodão que eu... Um fodão, né? Que eu matei várias vezes pra poder upar. Ele fica bem perto do lugar onde ativa a missão. Pra enfrentar ele. Vamos voltar pro carro. Cara, que estranho, né? Tivemos umas travadas em momentos que não tinha nada acontecendo. De repente, no meio de um monte de explosão, inimigo. Inimigo pra todo lado, não deu nenhuma travada. Cara, esses problemas não aconteciam quando eu jogava no Windows 7, tá? Só pra deixar claro. Nossa, cara, Windows 10, eu vou te falar. Sei lá, os caras que fizeram o Windows 10, eles queriam que você... Que você tivesse um super computador, cara. Mas, ó, tem que ser um computador superior ao meu. Que é ridículo, né? Vamos lá. É... É, vamos ter que parar na estrada, né? Vamos ter que parar na estrada pra fazer a próxima missão. Vamos pro... Ah, já tá indo pra aquele lugar? Já tá indo pra lá? Tá bom. Então vamos mandar o... Vamos mandar os personagens irem pra lá. E... E no caminho a gente para. A gente vai parar. Eu vou fazer uma... Eu vou parar, vou fazer uma... Eu vou mandar o... O Ignis fazer uma comida. Ah, não. O pior é que pra ele fazer uma comida tem que dormir no local, né? Então não, por enquanto não. A gente vai... Lá na... Porque naquela pousada beira-mar, lá tem uma comida que você pode comprar que dá 10% a mais de experiência. Ou 20%, não lembro. Eu acho que é 10% ou 20%. Aí no próximo vídeo nós vamos comprar essa comida, nós vamos realizar as missões. Vamos fazer as missões. E temos que voltar pro hotel antes do efeito da comida passar. Porque se deixar o efeito da comida passar, você vai perder a experiência extra. O russo me falou isso. Mas eu nunca... Nunca prestei atenção nesse detalhe, cara. Ih, esqueci. Eu sei mais ou menos onde que é a próxima missão. Só que como eu não ativei ela, ela não tá aparecendo no mapa. Mas é ali perto da pedrona. A pedrona suspeita. Deixa eu ver... Pode andar mais um pouco, que aí a gente volta pro carro e continua a viagem. Rapaz, tá dando umas travadas bonitas, hein? Aqui tá bom. Vamos acionar a última missão de hoje? Ah, não! Ai, ai... Ai, vamos ter que voltar lá no posto da Cindy, né? Vamos ter que voltar no posto da Cindy pra completar a missão, olha lá. É, mas vamos fazer essa aqui logo, né? E fora que nós vamos ter que parar nessa cidadezinha aqui pra poder... Pra poder pegar o... A missão daqui também. Mas vamos lá. Já estamos perto do local. Eu esqueci que tem que entregar as missões. Muito bem. Mas assim, quando a gente for pro... Quando a gente for pro posto da Cindy, a gente vai de... De teleporte, que vai mais rápido, né? A gente vai de fast travel. Tem que ter sim, que é um guardadão no bolso pra poder fazer fast travel lá. Já entramos na área que tá os inimigos, mas cadê eles? Ô, 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 Gradius. Tá me estorvando, para de vir pro meu lado, isso. Rapaz, o que os companheiros desse jogo ficam seguindo a gente, mano. Ali. Deixa eu ver. Vamos começar sempre como sempre jogando a bomba, né? Nossa! Tá, consegui defender e contra-atacar, mas deixa eu usar uma poção. Deixa eu olhar ali em cima daquela pedra, que aqui em cima eu posso descansar. Eu não sei como é que o Noctis descansa... Descansa pendurado, né, mas... Ih, ele me matou. E não fui o único que morreu, não. Ah, cadê a super poção? Sai pra lá, rapaz. Tá, o pessoal conseguiu recuperar o HP. Explode outra bomba, matou um. Rapaz, meus, todos os meus companheiros estão perdendo vida pras bombas, ou impressão minha, hein? Cara, eu tô preso. Eu tava preso dentro das garras do bicho, cara. Ó, agora o Ignis vai... Vai colocar o elemento na... Na arma do Noctis. Vamos pra longe, mira no bicho e... Ele errou a translocação... Translocação ofensiva, cara. Pode diminuir a defesa do bicho de novo. Muito bem. Muito bem. Esses bichos eram bem mais fortes, né, cara? Beleza, vamos voltar pro carro. Mais rápido, né? Do carro, nós vamos estacionar naquele... Naquele... Vamos estacionar naquele... Barzinho ali na frente. Aquela lanchonete. Ainda não tá liberada a direção manual? Deixa eu ver... Tá, vamos voltar pro... Vamos voltar lá pro posto da Cindy Prime mesmo, pra... Depois a gente já vai pra essa... Pra esse próximo ponto aí, também usando Fast Travel. Sem problema. E dali a gente vai lá pro... Pro hotel e a gente já dorme lá antes de fazer tudo. Claro que quando a gente chegar lá, eu acho que vai ter cutscene, né? Vai ter uns eventos pra fazer. Mas a gente deixa pra... A gente deixa pra dar uma dormida quando for começar o próximo vídeo. Então a gente só vai chegar lá. E ao chegar... A gente... Ao chegar lá, a gente salva o... A gente salva o jogo e encerra o vídeo. É meio caro, velho. É meio caro aquele hotel lá, mas vale a pena. Ah, eu... Ué, eu... Pode entregar as missões em outras lanchonetes? Ótimo. Se eu soubesse... Eu não sabia que podia entregar em outras lanchonetes. Tá, alguns pontos de tesouro voltaram. Não! O jogo demora pra colocar as opções na tela, velho. Eu saio apertando pra cancelar e saio. Comida... Não, nenhuma das duas. Ah tá, tem outros inimigos aqui, né? Mas aí você clica e aparece ali que você tem que ter o ranking 3. Uma das missões é nível 28. Rapaz, as duas missões são pra você matar... Aqueles bichos que nós matamos nesse vídeo aqui. Só que provavelmente vão ser um conjunto que só vai aparecer... Só vai aparecer quando você acionar a missão, não tem? Que é um conjunto mais forte. Tanto que tem que estar no level 28 pra vencer. Corra pro carro. Deixa eu ver como que tá o tanque. Nossa, começou a gastar. Bem, já que não há mais necessidade de ir... De ir pro... Pra aquela outra lanchonete lá, então... Vamos lá. Vamos pro local... Da continuação do jogo. Ah tá, aqui tá a foto certa. Porque quando eu tava na foto da missão... Aparecia outro lugar, cara. Mas é aqui mesmo que a gente tem que ir. É, como eu estou indo pra lá pela primeira vez... Como eu tô indo pra lá pela primeira vez, então o jogo... O jogo vai me fazer assistir toda a ida, não tem? Olha, eu... Tem uma coisa que eu podia ter feito aqui, mas não fiz. Opa, bati no meu teclado. Eu... Eu podia ter feito o teleporte lá pra próxima lanchonete, No final dessa rua aqui. E de lá, começar uma viagem manual, não tem? Quando você vai pro lugar pela primeira vez... Você tem que ver toda a viagem. É normal. Vocês tão vendo que eu tô entrando na contramão. Eu posso controlar minimamente o... O jogo, mas... Se você... Se você soltar o analógico, já... Até bem que eu tô trocando de música aqui, mas... Não tô escutando nada, peraí. É, vai que... Vai que dá direitos autorais, né? O que tá escrito aqui? O que tá escrito aqui? Ah, tá. Tem que apertar alguns botões específicos pra... Pra acionar o... O rádio, essas coisas. Muito bem. Ali também, ó. Aquele caminho ali, seguindo em frente, é o... É um dos portões que sai dessa região. Mas ele também tá trancado agora. A partir daqui... A partir daqui, a gente tá indo pra próxima etapa. Ó, foi mais ou menos aí que nós corremos, ó. No vídeo anterior. Corremos aqui à noite. Tem inimigos aqui. Deixa eu ver se eles vão renderizar. Sim. Tem uma... Tem uma side quest por aqui. Eu acho que eu vou ter que parar o carro pra gente fazer ela. É uma side quest rápida. Rapaz, essa rua aqui é onde mais tem travada, cara. Tinha um item ali atrás. Por isso que eu parei. É engraçado que eles continuam... Eles continuam... Eles continuam ouvindo o rádio... Ó, o Megalistia. Eles continuam ouvindo rádio, né? Mas tudo bem. Só mandar continuar. Agora eu não lembro onde exatamente que é. Mas... Vai aparecer um cara com o carro quebrado. É bom que a gente pode recuperar uma grana e ganhar mais experiência com ele. Deixa eu ver. Eu sei que é desse lado aqui. Será que nós já passamos pelo cara, velho? Tomara que não. Seria uma experiência extra pro final do vídeo. Ah, acho que já passamos. Esse aqui é o lugar que nós vamos andar. Vamos andar futuramente. Vamos andar por aqui. Ó, tá vendo que tem um caminho aí esquerdo, ó? Esse caminho passa aqui por cima? É, vamos passar por esse lugar também. É, parece que nós já passamos pelo cara que tava com o carro quebrado. Estamos chegando. Oh, aquele cara só vai aparecer mais tarde. Eu acho que ele só aparece mais tarde também. Tem essa. Estamos chegando. Esse aqui é um ponto... Esse aí é um ponto onde vamos tirar foto com o Pronto depois. Olha o Resort lá. Estamos chegando. Isso aqui tá me fazendo... Tá me fazendo lembrar o episódio do Chaves indo pra Acapulco, velho. Ah, molecada. Estamos chegando no Resort. Nós vamos andar esse pedaço todo aqui depois pra fazer Side Quest. Não é um lugar muito grande, na verdade, né? Esse lugar aqui é bem menor. É bem menor do que o... O outro que nós exploramos. A gente quase não sobe naquela montanha lá, ó. A gente anda mais na estrada que tá em volta, então... Acaba sendo um lugar menor. Só que o caminho meio estreito, meio demorado pra você andar. Muito bem. Deixa eu ver o tempo de vídeo aqui. 34 minutos. Deixa eu ver. Ali na frente tem uns itens pra pegar. Ali tem um trailer. Só que lá dentro do Resort tem o Hotel, que dá uma graninha, dá uma experiência boa. Lá na frente tem um ponto de... Tem um ponto de acampamento pra mudar o horário. E alguns pedaços desse lugar aqui, inclusive lá no final, ó, da beira do mar, tem a... Tem a Side Quest. Ali naquele cais, é o... Acho que é o primeiro lugar do jogo que dá pra você pescar com o Noctis. E tem uma Side Questzinha que nós temos que pescar. Muito bem. Achamos acidentalmente um livro. Tem outros livros que você pode ler durante o jogo e eu achei sem querer esse aí. Muito bem. Aqui nós podemos encontrar um cara que parece o... Parece o Ignis. Esse cara... Se esse cara não for o parente do Ignis, mano. Até o óculos, cara. Se esse cara não é o parente do Ignis, então ninguém é, velho. Deixa eu ver. Aqui tem uma Side Questz? Tem uma Side Questzinha que tá no cenário. Legal. Deixa eu ver se ela já vai aparecer aqui. Não. É, depois, se algum de vocês me souber como que eu... Como que eu ativo essa Side Questzinha que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que ir lá. Entendi. Eu tenho que ir lá dentro, né? Pra pedirem essa Side Questzinha pra mim. Muito bem. Vou encerrar por aqui. No próximo vídeo nós vamos andar até lá dentro do... Do... Do Resort. Vamos fazer... Vamos fazer primeiro as missões principais. Que o cara vai mandar a gente fazer. Quando a gente terminar de fazer essas missões principais. Aí, se der tempo, a gente começa a fazer algumas Side Questzinhas. O que que o Noct tá fazendo ali com o braço, cara? É como se a gente estivesse segurando a bomba. Deixa eu salvar aqui perto do... Do Regalha. Deixa eu ver se dá pra carregar o... Já dá pra... Já gastamos uma boa gasolina, né? Eu não quero ficar sem gasolina de novo, cara. Apesar de que quando a gente chegar em algum trecho do vídeo. Do gameplay. Eu posso deixar a gasolina acabar de propósito. Pra gente... Pra mostrar pra vocês como resolver rápido. O problema da gasolina, né? Que vai gerar uma ceninha. Cara, o que que eu tinha que avisar vocês? Ah, sim. Quando eu tava jogando em off. Eu... Eu montei acampamento uma vez. Aí, quando você monta acampamento. Você vê uma cena. De todo mundo arrumando as cadeiras. Arrumando a barraquinha. Montando a barraca. E preparando a comida, não tem? Eu acho que essa cena não vai ser mostrada mais, cara. Porque eu fiz ela em off, né? Foi um erro. Foi um erro. Eu devia ter feito ela em vídeo pra vocês. Mas, de qualquer jeito... É... Já avisar que... Se a gente for dormir em acampamento algum dia... O que é bem difícil. Se a gente for dormir em acampamento... A gente não vai dar mais pra ver essa cena. Deixa eu ver. Eu regalho até aqui atrás. Legal. É a única maneira da gente chegar à câmera perto do Noctis. Muito bem. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela dos cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. E aí E aí E aí E aí